Não, não é suja não, não é suja essa água. É, claro que é, não é não. Pera aí, pessoal, estamos chegando de volta aqui no nosso parceiro. Pode pular, dá pra rodar? Pode pular, não, pula não. Todo mundo vem, todo mundo vai desembarcar normal. Ei, não pula não nessa água, não. Olha o pastel do jeito mesmo. Filma aqui! Pulou o pequete.